Muita história eu tinha pra contar Bafão misterioso, pássaro formoso Tudo é mistério nesse seu voar Mas se eu morresse assim, em tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Bafão misterioso, nessa cauda verde em verde Língua da moleque, chegando brinca Muita história eu tinha pra contar Muita história eu tinha pra contar Pássaro formoso, tudo é mistério Nesse seu voar, mas se eu morresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar 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 Tchau